Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, né? Hoje um vidinho que vai ser, acho que o que o pessoal esperava só que faltando uma parte, né? Que é os pais, né? Hoje meus pais vêm aqui almoçar com a minha tia aqui na casa da Rê e a gente passar o dia aqui, o final de semana, né? Aí vocês perguntam, é quando os pais de vocês, porque vocês juntam os pais de vocês lá em um dia na casa de vocês pra almoçar, jantar, passar o dia... Outro dia a gente ir junto, né? É, mas dessa vez, hoje, dessa vez vai ser o pessoal da minha família. Meus pais e minha tia, né? Que a gente vai passar o domingão aqui, né? Eu acho que desde que a gente casou, eles só vinham aqui almoçar, mas aqui só um andei, né? Que foi no primeiro dia de janeiro. Aí dessa vez vem meus pais, minha irmã e minha tia. Minha tia também, desde quando eu casei, ela não veio. Ela vinha aqui antes, só que já na anterior da obra. Mas assim, minha pai vinha depois de casar, tá sendo a primeira vez. E a gente vai ver se dá pra registrar um pouquinho aqui pra vocês. Se vocês, a Daniela já tá cuidando aqui da louça pra já já ir pro fogão pra fazer a comida pra nós, né? Fazer aquele velho almoço. Dá até fome já. E é assim, pessoal. A gente já deixa o like, compartilha. Espero que vocês curtam os nossos vídeos e bora lá pra luta, né? E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E eu vou repetir o que a Daniela já falou aqui, né? Se der, a gente gravou alguma coisa. Porque quando juntar assim a família, a gente prefere o máximo curtir a família. Mas a gente vai tá tentando registrar alguma coisa aqui pra vocês, tá? Todos reunidos, né? Porque é difícil juntar assim. Quando junta, né? Como a Daniela falou, é difícil os pais dele virem pra cá. E quando vem, a gente tenta focar mais assim, dar atenção pra família. É, a gente for gravar, a gente grava ali pouca coisa. Volta o assunto normal mesmo assim, né? Coisas pessoais. E bora lá pro vídeo. Já já estão chegando. Eles falaram que vem umas 10h30, já é 10h21. E aí já chega aqui pra nós... Pra pedir aí. Bora lá pro vídeo domingo. A comida aqui já tá no ponto já, ó. Ele já terminou. O pessoal tudo já chegou, ó. A mãe aqui, a tia, a minha irmã, o pai. O pai já tá aqui, ó. Só de boa, hein, pai? Relaxando, hein? Vamos lá, assistimos aqui, histórias aqui sobre o Juazeiro, sobre o Canidé. Aí tamo aqui só esperando o ramo, que já tá na hora. Já saiu, demorou um pouquinho, mas saiu. Essa aqui tá insumindo o rosto, ó. Deixa eu tomar aqui, ó. Tia tia. Tá aqui a mãe. Tudo no... Tudo no ponto aqui, só esperando pra nós começar e aí pegar o muçadro. Tá tudo no ponto, né, Daniela? Agora tá só... Ó, pode servir, vocês podem se servir, ó. Aqui já tá tudo no ponto aqui, ó. Tem frango, tem linguiça, tem arroz, tem o queimado, hein? Vou mostrar aqui o cardápiozinho aqui, ó. Carne... Carne fritada, não sei lá como é que fala. Linguiça, panelada de arroz, arroz e um mulata com aquele bem docado que a gente adora. Aí tamo aqui já meio-dia. Só no ponto de se servir, vamos pra não se servir, se alimentar, encher a barriguinha. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Ih, você desfocou, desfocou. Quem vai ser o primeiro aí? É, toda vez nem aqui é assim. Então eu não fico mais de... Bora começar, se alimentar, né? Não tem erro. E aí, tô ganhando. E agora, todo mundo se servir, agora pra todo mundo aqui, ó. Lá almoçando, respectivamente, aqui todo mundo comendo. E vocês tanto pediram, né? É, vocês tanto pediram pra se juntar com a família de vocês, levam lá pra ir almoçar um dia. Não deu pra vir, os pais dão dano não, mas tá aqui. Meus pais e a tia tão tudo aqui, ó. Tô comendo aqui, tudo cheio na barriga. Barriga cheia aqui, mas tá só sentar, assistir e descansar. Aí, a comida tá boa? Hum, tá boa. Olha aí. Essa almoçando, pode repetir, termina aí, pode repetir. Se quiser repetir mais, pode repetir aí. Aqui, é em tempo não. Tem um feijãozinho preto que a gente gosta. Ó, ela falou, ó. Não tinha feito mais feijão mole, tinha que fazer um feijão mole, tinha que fazer. Feijão que deu trabalho pra cozinhar. É, foi bem umas duas pressão e ainda ficou duro e acabou a água todinha. Feijão é duro e acabou a água, ficou meio sem caldo. Eu falei, pronto, o feijão seca e o feijão no ponto. O botijão já, quatro pra secar e o feijão. Pronto, é secar o botijão e pronto. Nós tava comendo secar o botijão e o botijão era hoje. É, feijão mole. Porque a gente tava comendo secar o botijão, porque assim, já tava pra fazer quase três meses. Aí, falei, Maria, o botijão aqui pega e seca no dia que tem, que coisa assim acontece, né? Quando tá na semana é de boa. Mas sempre quando tá no final de semana e quando uma pessoa menos espera, o gás pega e acaba. Mas, deu certo. Vamos lá. O que eu tô aqui, ó. Meu, meu montanho de moça aqui também já tá no ponto. Pode ser que come. Só pra tirar a barriga e consegue, tá no final de semana, só no chaves. Então, só tomando aqui, assim. Tão vendo os outros comer, dá fome, viu, já tô. Aí, pessoal, ó. Aí, passearam. A gente era aqui, mas também já foram passear. Foram na casa do... A tia, o marco, o pai, foi lá. Depois, todo mundo aqui foi na casa do irmão, né? Aí, foi lá passear, né? Todo mundo não, cara. A gente não foi. É, foram passear. A gente ficou, a gente foi lá comprar umas merendas aí, ó. Ih, já merendaram pro outro caso, mas aqui a gente trouxe merendas de novo. Ó, ó. Achei o burro aqui, eu quero ver se aí todo mundo hoje em dia ganha dois quilos no corpo. Todo mundo com dois quilos hoje. A hora. A gente já ouviu falar que vai voltar todo mundo só à noite, né? Só à noite, agora, né? Falei com o dono do carro que era pra gente só mais tarde hoje. Falei, cara, mandei mensagem. Falei, não, deixa pra gente buscar o pessoal aqui. Só lá pras oito horas da noite. Dá tempo pra eles passear mais tempo aí. Tô com medo, 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 só na tua, viu? Tá aqui, ó. Quando a gente vai pra casa de vocês também lá, vocês não oferecem comida pra gente, a gente sai tudo, barriga cheia, sai desfeita. Agora aqui é... Voltou, agora é nóis. Tô retribuindo tudo de volta. E até quente o tempo tá rabafado, né? O tempo tá bonito aqui. Deus encanto tá dando uma chuva, mas... Graças e bênçãos de Deus, hein? Vamos voltar aqui no chá. Todo mundo aqui em família em casa, coisa boa. E aí, pessoal? Já anoiteceu e aqui estamos aqui. Agora estamos se arrumando pra ir pra missa, né? O meu pai conseguiu, né? Eram hoje fazer uma visita aqui pra nós, né? Passar um meio período aqui com a gente, mas já foram. A gente queria ir e falar e convidou pra eles ficarem aqui até a tarde, assim. Até agora a noite, assim, né? Quem sabe pudesse ir até pra missa mais nós, né? E quando voltasse aqui, eu, né? Mas tem seus compromissos e a gente entende, né? Aí a gente tá aqui, ó, se arrumando aqui pra ir pra missa, como sempre, na Daniela. Passando maquiagem. E eu aqui, no ponto, né? Esperando por ela, né? Como sempre, né? Eu não ia nem passar nada na cara, não. Mas quando eu me olhando no espelho, eu conto que ela é de decadente tão grande. Aí tá aí. Aí tá aí, como vocês viram, né? A gente mostrou hoje os paixinhares pra cá, né? E na próxima vez a gente vê se... Que os paixinhares vêm quando irem pra aqui, porque acho que é perto, né? Dá pra eles virem, né? E tem transporte, a cama da minha família não tem transporte, né? Aí não dá pra sempre vir, né? A gente vai ver aí um dia, quem sabe a gente reunir os paixinhos aqui e fazer aquele almoço, aquele jantar, né? Que a gente já fez, né? Só que não foi gravado. É, a gente vai fazer e quem sabe a gente puder certo, a gente grava pra vocês, né? Aí tamo aqui. Só esperar agora a Daniela aqui terminar a semana pra gente ir pra missa. Aí, gente, já estou no ponto, né? Só esperando agora o Edenil terminar de fechar a casa. Só passei assim o maquiagem básico, gente. Porque eu tava com uma cara de decadente que, meu Deus, cara de cansado. A gente cansado da semana toda bate no domingo, né? Mas é assim mesmo. Já estou no ponto, né? Como a Denise falou, hoje o pai dele veio passar meio que metade de um dia aqui, né? Aí os pais dele, né? Aí, gente, já foram. Agora estamos indo pra missa. Se dá, a gente registra alguma coisinha lá pra vocês, né? E vamos... Bora. Segundo nós, né? A gente ia sair daqui 6h40, né? Pra não correr o estúdio de ficar fora e pegar a chuva. Mas é o que aconteceu. Tamo saindo, faltando praticamente 10 minutos pra missa começar, né? A missa começar às 7h. Mas tudo bem, né? Estamos indo agora. Daqui a pouco a gente volta por aqui. Aqui, gente, já chegamos, né? A missa ainda não começou. Vamos ver se a gente consegue sentar lá dentro. Porque o ruim de sentar fora agora é que corre o risco de chover, né, Denise? Não estou vendo ali que tem vaga. Aí, se chover, quem estiver fora, a gente corre tudo pra dentro. Então é melhor procurar vaga antes, né? Você começar do que correr pra dentro depois às pressas. Tem que passar muito rápido. Parece que a gente está passando. E com ela também nós devemos nos perguntar como nós temos vivido este tempo, parece uma louca. Como nós temos nos desafiado. É isso que eu não sei o que vai ser aqui, mas a nós mesmos. No sentido de que nós devemos superar tudo aquilo que nós é sinal de fracasso, de queda, em tudo o pecado. que vencê-lo a nós mesmos, os nossos erros, os nossos medos, os nossos pecados, tudo aquilo que impera o passo que nós devemos dar em direção a Cristo. E, interessante, quando Jesus se transformou em diante dos discípulos, o fato do seu gosto de olhar que o sol não forçou, vai ser carinhada em pessoas com uma louça. Mesmo que os discípulos não conseguirem sempre se querem enxergar, né? Da, com esse leitor, da sua glória, nós também somos chamados a partir da conxerga de hoje. E é isso, pessoal. Finalizando aqui mais um vídeo pra vocês, né? A gente chegamos agora um pouco da missa, né? A gente foi e jantou. E agora estamos aqui, né? Vamos descansar a nossa nossa beleza aqui. E esse foi um pouquinho do nosso domingo aqui. Espero que vocês tenham curtido com a gente, né? Agora a gente vai descansar. A gente terminou de jantar. Agora vamos descansar e é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Não deixe de se inscrever, deixar o like e compartilhar. E, confira e fique direto a notificação pra assistir o nosso vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!